Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama, amor O reparto é o louco de barão, papai Joga pra cima, seu menino Ei, papai Tá complicado dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Falar de madrugada na cama, mas via Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E que distância impede a gente estar perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Ó senhor Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama, amor Isso é baró de amizadeira, papai Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede e ainda te ama, amor Alô Zé Zetinho, alô Bic Eu já saí escondido, já parriava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contadinho, multipliquei por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Eu já saí escondido, já parriava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contadinho, multipliquei por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Agora a pinça tá livre e ninguém me atrapalha Você achava que eu era louco, você não viu nada De namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Eu já saí escondido, já parreava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contado em um, modificar por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Eu já saí escondido, já parreava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contado em um, modificar por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Agora a pensa tá livre, ninguém me atrapalha Você achava que eu era louco, você não viu nada De namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Tô vendo pela rede social que o caso azul é bom de foto Ai, 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 é cada legendinha apaixonada vai me enganando aí que eu gosto Ai, 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 mas voltar com o cara aqui na hora H Ele faz direito, deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto G E eu já fui, vi de A, Z Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Tô vendo pela rede social que o caso azul é bom de foto Ai, 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 é cada legendinha apaixonada vai me enganando aí que eu gosto Ai, 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 mas voltar com o cara aqui na hora H Ele faz direito, deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto G E eu já fui, vi de A, Z Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, azul que cê nunca me esqueceu Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, passava linda E a boca calou, meu coração gritou por cima E vai na fé a ponte dela, que ela é boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso tem o dom Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso tem o dom E daí se é o nosso perigoso Eu te deixo em conto E você chegou, atrasadinha, papai Mas tava linda, passava linda E a boca calou, meu coração gritou por cima E vai na fé a ponte dela, que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso tem o dom Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso tem o dom E daí se é o nosso perigoso Eu te deixo em conto Música Eu não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que ele esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero de queimar sem você quiser Eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Mostra foto junto, contatinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa Se você vier meu coração te espera Galera da equipe cabulosa Galera de São Bernardo do campo Abra a mar e solta o som, rapá Aumente o som do varejão, pá Eu não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que ele esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser Eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Mostra foto junto, contatinho já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa Se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa Se você vier meu coração te espera Isso é barulho, papai Manda abraço a galera da Odeca, eu não vou olhar Minha patrocinadora forte, menino Bora, Mariana, bora, valeu Minha produtora estourada Vai vir produções Bora, vem, bora Chão, papapá Eu já bati a minha senha O cavalo tá amarrado Tirei bota, esporte, luva Por enquanto liberado Devagavo calibrando minha mente Vou aguardando Pois ainda tenho estúdio E a final é diferente Tô vaqueiro, capa louca Tensado na vaquejada Sou bom de derrubar, porra E deixar a vaqueirinha apaixonada Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela A vaqueirinha beba Segue quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela A vaqueirinha beba Segue quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela Eu, vaqueiro Açaí, cheia da raiva Abre a baixa do sonso Eu já bati a minha senha O cavalo tá amarrado Tirei bota, esporte, luva Por enquanto liberado E vagabundo calibrando minha mente Rola a partida Pois ainda tem disputa E a final é diferente O vaqueiro capa louca Tensado na vaquejada Sou bom de derrubar, porra E deixar a vaqueirinha apaixonada Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela A vaqueirinha beba Segue quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Vaqueirinha beba Segue quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela Estourou papá Segundo a rotineira Você sabe como é Estresse no trabalho Confusão com uma mulher Conta pra pagar Prova pra estudar O estresse bateu A semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira E bora tomar um ar É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Bora tomar um ar É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Segundo a rotineira Você sabe como é Estresse no trabalho Confusão com uma mulher Conta pra pagar Prova pra estudar O estresse bateu A semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira E bora tomar um ar É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Bora tomar um ar É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira O nome da empresa Você já sabe menino É 5 de opções Respeita a firma É apertar ou não E bate palma Que eu agora acabei de chegar O colecionador De primeiro lugar O boi já pode mandar E a poeira já vai levantar A queta é só na desloca O meu cavalo é flecha louca E a galera vai gritar O sistema é bruto Lá se é curta Arranca a tampa e manda boi Não deu outra E o sistema é bruto Lá se é curta Arranca a tampa e manda boi Não deu outra E o sistema é bruto Lá se é curta Arranca a tampa e manda boi Não deu outra Valeu O sistema é bruto Lá se é curta Arranca a tampa e manda boi Não deu outra Valeu Isso é pra nós É perto ou não? Não deu outra Estou para no paredão Não deu outra O parceiro Tiago Porro Estouro aí Papá E bate palma Que eu agora acabei de chegar O colecionador De primeiro lugar O boi já pode mandar E a poeira já vai levantar A queta é só na desloca O meu cavalo é flecha louca E a galera vai gritar O sistema é bruto, lá você curta, arranca a tampa e manda boi Meu parceiro vindo, caralho de Aracaju, meu parceiro Rodimar, escuta aí vai, Que mulher maravilhosa, ela é linda demais, vem de ti uma princesa, sua beleza satisfaz, é rainha do vaqueiro, igual a você não tem, vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem. Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também, foi o dom que Deus me deu, me canta pra você também, E ela monta no cavalo, e me convidou também, é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também, É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também, é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também, Oh, 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 oh Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Vem de uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaguejadas, porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu, e canta pra você meu bem E ela monta no cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e ela também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh regulatory tem droite, que não vai Repertório novo do varão Repertório que chama, né? Contra desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu Tá namorando outro, mas seu coração é meu Foi naquele bar que eu tive a certeza Quando você me viu cair um copo de cerveja Você disfarçou, ele percebeu O amor da sua vida ainda sou eu Pede a conta pro gazor, inventa uma desculpa, liga pro seu ex Confessa a quinta coisa tarde, de fazer amor comigo outra vez Pede a conta pro gazor, inventa uma desculpa, liga pro seu ex Confessa a quinta coisa tarde, de fazer amor comigo outra vez Contra desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu Tá namorando outro, mas seu coração é meu Foi naquele bar que eu tive a certeza Quando você me viu cair um copo de cerveja Você disfarçou, ele percebeu O amor da sua vida ainda sou eu Pede a conta pro gazor, inventa uma desculpa, liga pro seu ex Confessa a quinta coisa tarde, de fazer amor comigo outra vez Pede a conta pro gazor, inventa uma desculpa, liga pro seu ex Confessa a quinta coisa tarde, de fazer amor comigo outra vez Música 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 Enquanto um rapaz pra gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama, não tem espaço pra maldade Música O mundo tá querendo afastar nós dois Nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando a sorte Música Me diz que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem diz que era só mais um lancinho e a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E do seu contra nós dois Comor na cara E a produtora estourada Galera, rapaz, rapaz Chama, seu menino E o seu garoto olha a pisaria, rapaz Música Enquanto os apostos a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade Música O mundo tá querendo afastar nós dois Nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando a sorte Música Me diz que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem diz que era só mais um lancinho E a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem diz que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem diz que era só mais um lancinho E a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem do seu contra nós dois Tomou na cara Isso é barulho na pijadinha papá Hoje acordei-me mais sensível do que ontem Pra mil sentimentos São recaídas Assim que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã Eu perto do bando Dono do bar Pedindo uma cerveja e cigal Pra mim acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado A cabeça voando No som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando Atrás do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Hoje acordei-me mais sensível do que ontem Pra mil sentimentos São recaídas Assim que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã Eu perto do bando Dono do bar Pedindo uma cerveja e cigal Pra mim acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado A cabeça voando No som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando Atrás do meu carro O som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando No som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E num sinal parado a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Eu já entrei sabendo que você já tinha alguém na sua vida E pra não dar conflito Ficar com ele a noite e ver em vez de dia E toda vez que vem me procurar Já vai contando quantos passos que já está pra voltar Porque quem sabe quando chega lá O beijo e o abraço dele vai te repunar Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar Se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Se fosse ele você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar Se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Se fosse ele você não tava aqui comigo E toda vez que vem me procurar Já vai contando quantos passos que já está pra voltar Porque quem sabe quando chega lá O beijo e o abraço dele vai te repunar Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar Se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Se fosse ele você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar Se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Se fosse ele você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Eu tentei entregar a outro alguém Mas ninguém beijava igual a você Deveria existir no manual Ensinando como faz pra te esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Escutar na sua boca Essa decepção Quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Escutar na sua boca Essa decepção Isso é barulho Isso é barulho da pesadinha Eu não coloco seu menino Solta o som no paredão Eu tentei entregar a outro alguém Mas ninguém beijava igual a você Deveria existir no manual Ensinando como faz pra te esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Escutar na sua boca Essa decepção Quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Escutar na sua boca Essa decepção O nome da empresa você já sabe menino É Five Productions Respeita a firma Alô Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu privete quase morre do coração Amor Já fiz um corre pra te ver Tudei a grana na passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê gosto mais de você do que de mim Do que de mim, ó bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mudão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ó bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ó bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Alô, por que você não me atendeu? Eu já tava mó preocupadão, o seu privete quase morre do coração Amor, já fiz um corre pra te ver, juntei a grana na passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Eu vou deixar você ir embora, nossa, minha, nossa, do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Repertório novo, papai! Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga Parece que adivinha quando a gente mais amou E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga Parece que adivinha quando a gente mais amou E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Solta, solta o paredão A batejada tá rolando e os paredão tão tocando As menina tão descendo e os paredão Desce do cavalo pra curtir no 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 paredão Com a botina de touro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as menina tomando chão Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Rapazes aí de São Paulo, cana do Maranhão Abre o som do paredão, bota a barão pra tocar, papá Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Me ensina por favor como é Me ensina por favor como é Me ensina por favor como é O union dos untilento Eu выступava com o outro Me ensina por favor como é was O time no你想 A B آqui Me ensina por favor ou é O time no Simco Vamos ver Voy Re- Healthcare Me ensina por favor como é Barazs O time no Não sei mais o que fazer, tenho vontade de beber, eu tô me arrependendo Final de semana em casa, trancado com o namorado e a galera na cachaça Meus amigos, que besteira eu fiz, papai me deu conselho e eu de bobo não ouvi Tava no paraíso e entrei na prisão, por favor alguém me tira dessa situação Tô liga pro 90 pra me socorrer, tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer, tô querendo beber Repertório do Nuz do Barão, joga pra cima o Zé do Coro Não sei mais o que fazer, tenho vontade de beber, eu tô me arrependendo Final de semana em casa, trancado com o namorado e a galera na cachaça Meus amigos, que besteira eu fiz, papai me deu conselho e eu de bobo não ouvi Tava no paraíso e entrei na prisão, por favor alguém me tira dessa situação Tô liga pro 90 pra me socorrer, tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer, tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer, tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer, tô querendo beber Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar coladão linda Que esse pancadão o show Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venha dançar coladão linda Que esse pancadão o show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, 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 oh Tchau!